E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Só rima clichê, só rima clichê. Realmente ele é verdadeiro. Eu aqui tô rimando mó mal, te ganhando o segundo e levei pro terceiro. Vai não dar nada, essa verdade vou falar pra vocês entenderem. Porque eu continuo em vocês, eu vou fazer dentro, pra cá na boca dele, se quer eu arrumar a língua a você. Tá ligado meu mano, você é um braço. Só que não, só que não, que hoje você tá roubando no ralo. Mas cê sabe pior que dá no fica. Já voltou meio zumbi e tava um pouco lembrado ao kinédio. Onde cê morre por ligas. Já pegou um toco na mão? Vem e fala onde cê morre por ligas. E com seu MC decorando da hora. Vai como o L.J. Mas ninguém liga. Mas independente, volta até amanhã. Essa sua cabeça parece a bola de benção. Só fica aí, cê tá como fazer um homie run. Esse é o homie run, que eu falo pra tu. Apago contigo porque cê é o pau no cu. Cê sabe tão mano que tudo é, tudo é de um homie. Cê quer fazer um homie run suado? Segura o taco do Jonas. Eu faço um homie run pra minha mente. Essa é verdade, esse é o prajo. Cê tá mudando no churro, Que suarcaram pra fora do estádio. Ei, ei. Essa é a verdade, mano. Aqui eu vou dizer. Demora, você ganhou porque cê fez lideragem. Mas se você continuar com o me pai, que não é de positivo. Então, pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, Deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sulo HD. Então, bora lá, continuar com o vídeo. Mas cê sabe que eu tô branca até pra te amassar. Cê falou de Egito, é na areia que eu vou te enterrar. Aê, cê sabe que você não tá no olho. Você fecha a mão, mas eu tô com o sangue no olho. Você não tá ligado. Eu chego e acabo com a sua vida. Tô tão vinha por causa dessa batida. Mas cê tá ligado que é com a batida. O seu sangue que eu faço a batida. E cê sabe que é isso mesmo. E aí, só mano não perder, certo? Rimas em três, dois, um, limpa. Não me negra mal, você veio pagando aqui. Falando, querendo em si, falou, tem que é gatinha. Não vem levar a calma minhas ideias. Cê não me enterra na areia. Canta seu fã que morra a boladinha. Aê, mas tá tranquilo. Cê sabe que de boa sempre chega em improviso. Não adianta nada cê achar que cê é boa, que não é. Montanha não veio, então quem foi, foi mal é. Mas cê sabe que o carro já tem cultura. Cê tá demonstrando de fã que eu burro, fã que é cultura. Aê, você não pega a visão. Cê sabe que na língua cê não passa de um cusão. Quem que eu mostrou no fã que nunca que eu tirei. O fã que é de verdade eu também já escutei. Salvou vários moleques que hoje tão aqui. Festa é fantasia, se fantasiou de MC. Se fantasia hoje que é MC. Ah, 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 ah. Se fantasia de MC, você não se arruma. Pena que eu não me fantasiei, eu sempre fui uma. Aê, você não pega essa visão. Cê sabe que eu sou MC de fação e fação. CMC é muito mais que cortar o microfone. Usar um sono muito louco e ter um belo codinome. É. Saber como que é, seja mulher ou homem. É mudar a vida, a vida na fome. CMC, eu vou te explicar o que que é. Pra mim você não sabe, você não é o seminar. CMC, é sempre fazer um round. Sempre colar e agregar pro underground. Vai, calma, pô. Vai, calma. Tipo quando eu não rimo o meu máximo. Eu gosto de dar o rádio componente. Pois sei que eu posso fazer melhor. Derrubo você, teu ego, tua prepotência. Efeito dominó. Eu sei que você tá melhorando. Nas últimas semanas, rimas em brasa. Será que é uma coincidência com o fato de que eu tava descansando? Eu tava lá na minha cara sem colar. Porque quando me vê você treme. Na minha frente parece gelatina. A diferença do guri para o joe. Além da qualidade do cristal e a potência da minha rima. Pra você compreender. Vou, faz até tua cara sair pra fora. Faz você ter nojo depois querer ir embora. Faz em tudo a tua mente a palma desabora. Vai se fuder. É o que eu tenho pra te dizer. Só punchline faz a minha cara sair pra fora. Eu tô pagando pra ver. Porque até agora eu não saio. Eu mal do assim. Você falou que eu tenho medo do sistema. Eu rimava quando o Bolsonaro tá no poder. Eles têm que ter medo de mim. É diferente a brincadeira. Você sabe que na sua frente eu não tremo. Quando eu rimava só o merda do know-how de proponente. É tipo as crianças que não ganham. Para e falar não querer mesmo. Fala de graça meu mano. Sabe que eu sou sagaz. Se você tem o melhor pra fazer. Então para de falar. Chega na sua hora e faz. Você quer me chamar de criança? É isso mesmo? Mano, me ignore. Vamos você de onde que sempre que chega na batalha. Toma um palco. Sai de fora. Eu vou abrir o story. Por isso que eu te mando pra cama. Você é público. É a antiga geração da rima. Mas só que você reclama com a tua norma. Ele falou que eu choro no story. Mas escutou o que ele falou agora? Mas você esqueceu de falar que antes de eu chorar no story eu chego aqui e faço história. Sabe mamando que eu rimo sem zelo. Até tirei a máscara. Nem preciso de máscara. Olha pra mim. Eu sou seu pior pesadelo. Você é tirou a máscara. Um palco brigado por avisar, pois eu tinha percebido. Pois você é dele quando o alto é tua boca. Tenta mandar uma rima. Sua prova que é enrugido. Nossa, ele faz história. Por isso que agora você não entende e me apetece. Você nunca faz história. No palco você faz story, pois ele dura 24 horas e desaparece. Entendi. Tá ligado, meu mano. Sabe que eu sou eficiente. História dura 24 horas. E você que eu não consigo durar um minuto e meio na minha frente. Você tá na cima da dupla. Você sabe que eu te mando até o fim. Agora eu vou chorar o palco da rede. Pelo da parede, o palco quer perder pra mim. Aê! 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 Viva! No acertamento de memória, você tem mais. Por isso que você manda decorada na parada. Me tem de nada, então pode rir. Ipore, você vira o seu primo, Xiaomi. Esse primo eu nunca vi. Sem maldade, vou te poupar no bicando pra subir. Parceiro, vai daqui para o B.S. Pisa na B.S. O androide não compete com o I.O.S. 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 Quem disse que é a fula não compete? Você quer mais o seu teste? Agora, mano, você não entende na moral. A única coisa que você tem melhor que eu é a cor branca e é uma suca. É o pecado capital. É verdade, não me lembra não, isso é vaidade Quem criou, cê tem que perguntar Cumpre o Steve Jobs e compra outro celular É, com certeza, mas você fica em pranto Androides espalham, bate febre do sarampo Eu sou muito melhor, isso eu garanto Na época do Jobs era foda, hoje em dia nem tanto Como que não? Se o cara fez um bagulho só crescendo é condução Vai ser o androide, faz favor pra nós e vaza Porque aqui é indolente, lá não trava Cada vez que falta o iPhone fica mais imperebitizado Não tô entendendo nada, por isso agora irmão Quando o Because vai vir sem carregador E esse ano o androide tem os tenha hima, irmão Via STEVE EM BAM GO Veio cê memória tá fudido Por isso que mano, você não compete comigo Sozinho mas é z Angada e não é bem do que tu Pro iPhone é branco www.ANO fiction.com.br E aí E aí E aí E aí E aí Comparando o I-Fone com o seu órgão direito Então demorou, vamos lá, o seu cabaço A minha bolha é uma santa, faltando um pedaço Um, dois, dois Um, dois, três, dois, um Um barulho sobre o rosto Também não vai ser piada Vê sua cara de placa, não saber, não pensar em nada E não ficar tranquilo, porque você mandou mal Quem falou que a nação representa o pecado do capital? Vamos lá, vamos lá Você vai deixar Muita tensão, sem pressão Presta atenção no que você vai falar Você falou no seu último verso Que o meu coração, você quer arrancar Porque eu rimo com o meu coração E com certeza esse é o motivo E a proclamação do que eu rimo Se fosse arrancar o que você usa pra rimar Ia começar no estômago, acabar no intestino Porque eu não perco minha viagem E as ideias que é de merda não descarta Parceiro, não é toda mente que tem habilidade Pra todo momento que rima pensar na ideia certa Então tranquilo em calma, tô ciente Que o meu coração, a mente, tá tudo trampando junto Mas no momento aqui eu arranco mesmo o seu coração E se você mozgar eu arranco suas tripas junto Tá vendo? Tudo isso que eu queria dizer Arrancando minhas tripas e deixando isso Todo gol assim você descobre Eu tô cagando pra você É, eu sei que tem outra Então se liga, cê tá de touca E nas ideias cê conta onda Porque isso é piada, cê anda rimando nada Se for falar de caga, você caga pela boca Sei que tá fazendo isso daí Pra você eu tô cagando e andando Você caga rimando e ainda é parado Aí parceiro, sem levar a mal Pra você poder ter um trono Papo tem que ser esforçado Daquele jeitão, não me leva a mal Tudo que eu ataca aqui não é pra guarda-mágua Mas cê vai falar do intestino Ô meu parceiro, cê vai falar o quê? Caga na caixa d'água Não tem problema disso Toda essa desculpa tem que ser uma zoação Porque você tem um argumento pra olhar no olho Então seu argumento é falar que eu sou orgão O problema é esse Você fala da característica Você não tá falando da minha rima Porque pra você eu tô cagando e andando Em questão de rima você caga e você tem de cima Ah, nada a ver Mas eu tô ciente meu parceiro Agora eu tenho a tática pra engordar Como eu falei, eu vou roubar o seu estômago E eu não vou usar porque eu não quero assim ficar Mas eu tô cagando E sem maldade O maculho não é pela estética Mas usa a fonética A vida tá ligada meu parceiro Eu vou zoar Se cê não aguenta aí, fica feneiro Agora eu entendi Como eu disse que ele tá vagando pela boca Desafrada geriátrica Na verdade o sonho dele é ser gordão Ele queria ser gordão Mas morreu na bariátrica Você não entende Por mais que você tenha engordado Eu sou gordão de nascença Bem intencionado Se você engordar você pode ficar esbarramado Você é gordão de nascença Eu sou magrão de nascença Isso daqui não tem nada a ver com a saúde Meu parceiro usa inteligência Foda-se a aparência Rap é a nossa maior virtude Vai Quando eu clicar meu ataque Você respondeu É desse jeito que nós vai Só que eu sou magro porque Tinha que ser E se você acordar assim Reclama pro seu pai Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 Ou até um Top 15 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou rima Eu sou o Agadek Tchau